O que acontece com um psicopata? Ele vai, quanto mais grave isso acontece, ele vai vendo que aquilo vai ficando mais ousado. Aí ele quer mais dificuldade, ele quer mais o risco. Ele tem um prazer com isso. Então ele vai sofisticando a maldade. Vai aumentando. Deu para entender como um psicopata não tem nada a ver com doente mental? Deu, deu. Vamos respeitar os doentes mentais. Isso. Deu para entender. Porque assim, um esquizofrênico, um psicótico, é aquela pessoa que sai da realidade. Esse cara, o índice de homicídio dele é muito baixo. E quando ele comete um crime, ele comete porque ele tem medo absoluto. Na cabeça dele, você faz parte de uma... Uma psicose, né? Não, ele imagina uma realidade onde você está planejando matá-lo. Ele mata você por desespero, para não ser morto. Então é aquele cara que ouve vozes, não, estão falando de mim na televisão. Aí se você está na televisão, ele fala... É ele que começou essa trama toda. Se ele chegar a fazer alguma coisa, ele faz por medo absoluto. O psicopata, não. Ele faz planejadinho. Por exemplo, tem gente que fala para mim... Ah, mas os pedófilos não são psicopatas. O pedófilo, quanto mais, não tem a dúvida. Sim. Não tem a dúvida. Ele vai ritualizando aquilo. E sempre ele faz da mesma maneira. Sim, ritualizando. É uma das características, não é, doutora? Da gravidade. Da gravidade. Agora, todo se repete. Porque ele vai e cada vez mais... Mais escalada, mais ousada. E sempre do mesmo jeitinho. Ele ficava mancadinho ali. Aí quem ajudava... Fingindo, fingindo. Olha a pena. Ed Bundy foi o maior serial killer da história. Ele botava uma... Um gesso. Um gesso farjuto, né? Ia mancando. Aí ele vinha uma menina passando. Aí ele abria a coisa do carro. O Fusca. É. A mala. Aí a pessoa... Deixava os livros cair. Não, vou lhe ajudar. Ali ele já dava uma paulada na cama. Com martelo. Com martelo. Com um paco de beijo. Olha a perversidade, Igor. É tipo assim... Quem era altruísta, ou seja, quem era bonzinho, morria. Sim. As pessoas que não eram boazinhas, tipo... Ah, tô com pressa, não tô nem aí, sobreviviam. Ou seja, eles pegavam as pessoas mais legais. As pessoas mais caridosas. Essas que mereciam morrer. E o mais interessante é que o psicopata, quando se refere a isso... Seja o filho da puta. E o pior é que quando eles vão escolher a vida, Eles escolhem uma vítima ao contrário, que sente muito.